O estádio Jacozão esteve lotado para o segundo amistoso do time Tricolor. O primeiro aconteceu em Caxias e lá o Galo empatou em 1x1. Já na cidade de José de Freitas, o River encarou a seleção da cidade. E com o futebol abaixo da média, o técnico Evair resolveu mexer na equipe ainda no primeiro tempo. O treinador aproveitava as bolas paradas para dar dicas aos jogadores. Mesmo com as orientações, o placar não saiu do 0x0. E logo no início do segundo tempo, depois da cobrança de falta e na falha do goleiro Malabi, Lucas veio no rebote, mas não conseguiu concluir a jogada em gol. O gol não saía do lado Tricolor. Evair manda a campo 5 jogadores e muda toda a equipe. Mas o futebol continua o mesmo. Dando assim, placar final, 0 para a seleção de José de Freitas, 0 para a equipe do River. A gente veio de posição de fazer um bom trabalho, mas o campo hoje dificultou muito. A gente estava vendo ali na primeira etapa, e nosso time é um time de qualidade. E nesse campo a gente perde muito, mas a equipe mostrou a vontade, a garra que o River tem que ter. Dois jogos, dois amistosos e dois empates. O River vai estrear no Campeonato Piauí esse dia 26 contra a equipe do Parnaíba. No jogo contra a seleção de José de Freitas, a equipe não foi bem. E para o técnico Evair, restou as explicações. Algumas jogadas e alguns momentos táticos não podem errar. E nós tivemos alguns erros que a gente acredita que esse tipo de amistoso é que vai nos colocar realmente esse tipo de situação para que a gente possa corrigir. Ainda temos mais um amistoso para fazer, talvez a gente consiga mais um amistoso dentro da nossa casa. Aí sim a gente vai começar a definir essa equipe. Mas, por enquanto, ainda temos algum tempinho aí para fazer algumas experiências. Salve. Salve. Salve.